Olá a todos! Na manhã do dia 15 de junho foi encontrado um corpo de uma mulher em uma estrada rural de Alfenas. A mulher foi identificada como Bruna Sandes. Ela apresentava sinais de violência e parte do corpo queimada. Veja atualizações com a delegada Hanela Soares. Chegando ao local, foi preciso constatar que tratava-se de uma mulher. O corpo estava parcialmente apontizado, com algumas lesões também, foi possível perceber de antemão. Mas em relação aos demais fatos, nós já sabemos que tratava-se de uma mulher. A vítima já foi devidamente identificada por parte da Polícia Civil. No entanto, em respeito à família, não vou falar o nome dela, mas está devidamente identificada. O corpo foi acionado à perícia no momento. O corpo está passando nesse momento pela visão de necropsia. E aí estamos em fase inicial de investigação. Neste momento, nossas equipes aqui da Polícia Civil de Alfenas estão na rua, angariando informações. E sim, uma vez tratado-se de vítima do sexo feminino, a possibilidade de ter o município é uma das linhas de nossa investigação e não foi descartada. Na tarde desta quarta-feira, um ciclista se feriu após colisão com uma motocicleta. O acidente aconteceu no bairro Jardim Boa Esperança, em Alfenas. A vítima é um homem de aproximadamente 40 anos. Ele teve um corte na testa com sangueamento, um hematoma no ombro direito e algumas escoriações na perna. O motociclista não se feriu. Em Alfenas, uma motocicleta foi furtada de uma lanchonete. Os policiais saíram em rastreio do suspeito após informações. Eles abordaram um rapaz e ele alegou que não havia furtado a moto. Havia pego com uma outra pessoa e vendido em uma biqueira por 400 reais. A moto foi apreendida e direcionada para um pátio credenciado. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas